E aí jovenzinhos apaixonados por Battlefield 5, vamos trazer mais um 5 dicas aqui para jogar com determinada classe, ok? A de hoje é a classe de médico. Se você está curtindo essa série, por favor, dá aquele like, se inscreva e deixe comentário também sobre os detalhes que você tem observado aí nessa série, o que você gosta, o que você não gosta, para ajudar o canal também. Ok, vamos ao que interessa. Como médico, número 1, evite a linha de frente. Há quem argumente que como o médico tem algumas submetralhadoras e joga a curta distância, você tem que ser um dos primeiros a ruxar e quando seus aliados morrerem você tem que estar perto. Uma das coisas que eu mais percebo com o médico é o seguinte, é inútil você ser o primeiro a morrer. Uma das suas principais habilidades está em ressuscitar os amigos. Então não faça imediatamente a linha de frente, escolha armas e tome um posicionamento um pouco mais de linha secundária. Deixe os assaltos ruxarem, deixe os suportes ruxarem. Dessa maneira você pode entrar depois no ponto, dando cobertura, usando um rifle semiautomático e ressuscitar os seus parceiros. Então evite ser o primeiro a morrer. Extremamente útil essa dica. Número 2, mantenha o seu esquadrão abastecido. Isso é básico, é uma mecânica básica da classe que você está escolhendo o médico. No Battlefield V você não cura o seu esquadrão diretamente, mas sim você fornece para eles essas bags, essas mochilinhas de cura. Então mantenha todos eles de preferência com pelo menos, com a mochila de cura. O limite é um, né? Então ou você tem ou você não tem, ou você usa ou você não usa. E o seu esquadrão mesmo se cura. Escolhe o momento de usar, escolhe o momento de se curar um pouquinho. Mas mantenha-os abastecidos. Principalmente o seu esquadrão, a sua equipe, o seu esquadrão de 4 pessoas, ok? Com quem você está andando junto, com quem você está ruxando os objetivos. 3, importantíssimo. Granada de fumaça. Granada de fumaça. O médico, em especial, precisa usar granada de fumaça. Ele precisa de cobertura. Por quê? Já que é uma classe que precisa de aproximação, que não joga de muito longe. E que muitas vezes precisa de cobertura para, por exemplo, ressuscitar um aliado. Granadinha de fumaça é god. O cara está no chão, você joga granadinha de fumaça, entra no meio da fumaça, ressuscita o seu aliado. Sem que o adversário, sem que o inimigo possa te ver. Então extremamente importante, um bom uso da granada de fumaça. Número 4, e essa é a outra básica da classe, que é o ressuscitar. Mas é extremamente importante que pontuemos isso aqui. O médico não é a única classe que pode ressuscitar no jogo. Todas as classes podem ressuscitar. Chama Buddy Revive quando você não é um médico e está levantando um parceiro do chão, ok? Porém, o médico ressuscita mais rápido e é a única classe que permite que você ressuscite um aliado com a vida cheia. Então é extremamente importante que você, como médico, tome a dianteira e faça as ressuscitações você mesmo, ok? Então extremamente importante. Se tem um médico na sua equipe, permita que o médico ressuscite. Número 5, Medical Crate é um dos widgets do médico, uma das escolhas que você tem para equipamento do médico e é extremamente importante. Essa caixa médica é uma daquelas caixas estacionárias que você pode colocar no chão e chamar todos os aliados para virem pegar uma bag, uma sacolinha de cura. Essa sacolinha de cura que no Battlefield V é a principal fonte de cura. A gente já falou que não dá para você curar um aliado diretamente. Então quanto mais cura você puder fornecer para o seu esquadrão enquanto médico, quanto mais praticidade de manter todo mundo abastecido, melhor para você e melhor para o seu grupo também. Essas foram as 5 dicas da classe de médico para o Battlefield V. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Grande beijo do Desti. Até a próxima. E aí